Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, devido a grande procura para utilizar o Google Sheet com o Google Agenda, Google Forms, Google Site, tudo integrado, eu resolvi fazer um curso na qual os módulos já estão prontos, e ainda estou desenvolvendo outros, a partir de perguntas, questionamentos sobre a utilização do Google Sheet e o Google Agenda juntos, e o Google Forms e o Google Sites, tudo junto ali, aqui no meu canal no YouTube. Eu tenho um canal aqui, que vocês já conhecem, se você já estiver passando por aqui, que eu tenho aqui vários questionamentos sobre aqui, conecte o Google Forms ao seu Google Agenda e descubra como fazer. Eu fiz isso aqui já há algum tempo, já tem uns seis meses aí, mas gerou muitos questionamentos sobre como fazer isso ou aquilo. Às vezes eu consigo dar um suporte aqui para vocês, para ajudá-los, mas é muito difícil, porque é caso a caso muito específico. Tem uma pessoa que pergunta, ah, mas eu queria pegar a minha agenda e dividir ela, por exemplo, mandando para várias pessoas. Ah, eu quero mandar, mas eu quero fazer uma agenda para eu poder mandar um link para a pessoa para a reunião. Eu quero fazer uma agenda para que ela se repita a cada 15 dias, porque a cada 15 dias eu tenho que ir fazer tal coisa em determinado lugar. Então, assim, tem muitas possibilidades de utilizar o Google Agenda com o Google Planilha. Na verdade, eu nunca nem tinha tido essa noção de que dá para fazer isso. Aí, esse curso vai abranger os questionamentos que aqui estão e outros que eu vou pensando aqui e vou desenvolvendo para vocês. Eu já tenho cinco módulos prontos, ainda não gravei, mas dependendo de quando você está vendo esse vídeo aqui, já está gravado. Aqui na descrição do vídeo já vai estar, aqui, o dedinho aqui, né? Aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube já vai estar o link lá do canal do Hotmart para você acessar lá e poder pegar qualquer um desses módulos aqui. O acesso é sempre, né? Você pode pegar todas as atualizações que estarão lá. Então, clicou hoje, aprendeu, fez, adaptou, teve outra ideia, volta lá na Hotmart, vê se tem alguma coisa interessante lá para você também, novo. Ah, tem uma novidade aqui que eu também não tinha pensado. Eu vou colocar isso aqui no meu também. Pega o script, adapta no seu. O interessante lá é que o script vai estar pronto, a conexão com a API vai estar pronta, tudo vai estar pronto. Eu vou te mostrar só como é que você adapta no seu negócio, entendeu? Você vai copiar e vai colar e vai adaptar. A planilha já vai estar lá para você baixar. Se for o Google Sites, vai estar lá para você baixar. Se for o formulário, já vai estar lá para você baixar tudo. Aí é só você ir adaptando. Claro que as colunas que eu utilizo com o nome das colunas que eu utilizo não é o que você utiliza. A posição das colunas que eu utilizo também não. Teve gente que já, por exemplo, salão de beleza para poder colocar lá, marcar horário e etc. Então, tem diversos questionamentos. Então, eu vou tentar, de a melhor forma possível, abraçar aí todas essas perguntas, tá? Não está pronto, não vai ser pronto e acabado. À medida que for surgindo novas dúvidas, eu vou gravando novos vídeos. Deixa eu fazer só um teste para mostrar para você como é que está ficando aqui e um que eu fiz, que eu acho que ficou bem legal, que eu acho que já dá para abrir os olhos aí do que está por vir em todos os cursos, tá bom? Eu tenho aqui, por exemplo, eu coloquei ele dentro de um formulário no Google Forms e coloquei dentro do site, ó. Site.google.com. Então, você não precisa ter um site. Você pode utilizar o site.google.com, que ele é de graça. Você não precisa também utilizar o forms.google.com, porque o formulário tem algumas coisas que ele não utiliza, né? Por exemplo, ele não tem esse menuzinho assim bonitinho, ele não tem data de início e fim regulado para você não colocar outro objeto lá dentro. Por exemplo, vou colocar a letra, né? Pode colocar a letra aqui que ele não vai. Fechado para colocar apenas número. Então, vamos aqui, por exemplo, se eu quiser colocar aqui, ó, das 18 horas, tá vendo? Não, é bem simples. E aqui a descrição completa. Então, aqui embaixo, ó, você pode ver que eu coloquei assim, ó. Então, eu tenho aqui o quê, ó? Vamos lá. Cabeçalho. Curso de Google Sheet mais Agenda, ou Agenda mais Sheet. A data, a hora e a hora de término. Porque o Google Agenda é a hora de início e a hora de fim, tá? Aí eu tenho aqui também, por exemplo, repetir. Se eu não quero que eu repita essa data, eu posso colocar aqui que não, né? Não, nenhum. Ou se eu quero que a mesma data, a mesma hora, você repita durante 15 dias, ele vai por 15 dias não. Dia sim, dia não, você coloca quinzenal. Se for diário, ah, eu quero que você repita 15 vezes seguidas diariamente naquela data. Aí você coloca diário, coloca a quantidade de repetições que você quer, que a partir desse momento, mais 15, ele vai somar. Isso aqui é retirado da API. Mesma coisa que serve para semanal e quinzenal, né? Quinzenal seria o quê? O mensal, semana sim, semana não. Semana sim, semana não, né? Duas semanas sim, semana não. Então, aí daria o quinzenal. Quantas repetições? Três, tá bom? Aí é isso aqui que eu vou explicar para vocês no dia a dia. No dia a dia não, nas aulas, né? Então, imagina agora você também querer convidar outras pessoas para essa reunião. Então, você vem aqui, coloca o link separado por vírgula, né? Você tem um pacote aí, outro, aí o outro, aí o outro, aí o outro e vai colocando, ok? Então, vamos gerar aqui para ver como é que ficou? É só vir aqui, ó, criar evento. Eu já coloquei um evento meu público aqui, ó, só para você ver o tanto que, ó, ele vem aqui, abre dados inseridos na planilha com sucesso, não tem como fazer mais nada. Você pode ver aqui que na minha agenda pública não tem a data ainda colocada, tá vendo aqui? Agora a gente vai lá na planilha ver. Por quê? Porque é igual uma pessoa que me falou, falou, não, mas eu não quero agendar direto. Mas aí eu vou mostrar como é que você faz para agendar direto. Por quê? Porque eu quero verificar se tem vaga, se não tem, etc. E aí o que você faz? Você vai vir aqui, ó, Google, dia, hora, descrição completa, status e quem você vai convidar. Se você quiser o número de repetições, vai aparecer aqui o número de repetições aqui, correto? E aqui você faz isso, ó. Vem aqui em agenda, criar evento para agenda e com convidados. Clicou, ele vai verificar aquele que não tem um status registrado e verificar. Verificou, manda para a agenda de todo mundo. Você vai lá na agenda, tá aqui, ó. A minha agenda, por exemplo, já tá lá. O curso estará disponível na Hotmart, tal e etc. Se eu abrir aqui, ó, tá vendo? Eu posso acessar, tá lá o texto que eu enviei para cá, tá lá o cabeçalho, tá lá a hora certinha, tá vendo? Não tem muito o que falar. Ah, vamos ver se foi lá para a agenda do outro, a pessoa, você pode ver aqui que é a minha institucional. Olha lá a agenda, tá aqui, ó, certo? Agora você imagina que você é o dono da agenda e você quer criar aí um link para reunião. Você vem aqui, ó, agendou, clicou aqui, vai lá em editar, vai lá dentro da sua agenda e agora você adiciona um URL da conferência para aquele horário. Pronto, salvou. O que ele vai fazer? Para todo mundo que recebeu o convite daquela reunião, ele vai enviar o mesmo link para eles lá na agenda. Então, quando você vir aqui na agenda, por exemplo, ó, olha lá, entrar na reunião com o meeting. Tá vendo que antes não tinha e agora tem? Porque você falou, ó, esse é o link da nossa reunião. Se tá todo mundo confirmado, é esse o link. Quem quiser entrar, tá isso aí. Olha que legal, olha que possibilidade que você tem de trabalhar com o Google Agenda nesse modo, né? Então, eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco. Eu ainda tô pegando a API do Google Agenda, Google Planilha, fazendo e talzinho. Tem toda uma matéria de desenvolvimento, né? Se você pegar aqui em extensões, ó. Aqui eu já tenho um menuzinho. Eu posso, por exemplo, ah, eu já fui registrado, eu quero ocultar. Eu venho aqui, ó, oculto esse registro aqui para não ficar mostrando. E venho colocando o restante na outra agenda lá. Posso trazer minha agenda para cá, ó. Se eu clicar aqui em Agenda, eu tenho aqui toda a minha agenda aqui já. Se eu fazer um update, né? Aqui que eu coloquei ali, último dia. Ó, olha o que eu coloquei. Último dia que bebi cerveja. Bom, é isso aqui. Olha aqui que eu anotei na agenda. Meu Deus do céu. Aí eu venho aqui, clicou e você anota todas as suas agendas aqui também. Beleza? O curso vai estar aqui na descrição, o link da Hotmart. Já vai ter cinco módulos gravados, mas não se preocupe. A partir que eu tiver um tempinho, eu vou gravando outros módulos com outras ideias que vocês vão me dando também. Vai ser passo a passo. Só você pegar e adaptar aí ao seu dia a dia. Forte abraço. Fica com Deus. E vambora ser produtivo.